Não tem nada errado na igreja que você vai! Você não percebe nada! Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Vai rezar com o teu padre na televisão, lá na internet, teu padre falso lá. Faz assim, reza com o Jorge Mário Bergoglio. Ele deve ter rezado o terço hoje, né? Ele é tão santo padre, não é mesmo? Então, não reza coisa nenhuma, né? Falando de graça, porque não reza coisa nenhuma, é só ironia, né? Então, conclusão da história. Pois vai catar coquinho, vai para a tua igreja falsa, poxa. Seja feliz com a Pátia Mama lá, se prepara. Que isso, agora você está rezando em casa, a saudade, a pessoa perturbando a orelha. Ah, não. E seita quem criou a mãe deles, que isso. O que que é ir, aliás, que seita quem criou é o Papa deles, para falar a verdade, para falar bem claro. E o pai deles, o demônio, né? Porque tenha dó, mas que a gente fala, ah, olha, gente, realmente está difícil. Porque a gente fala, a gente explica as coisas para as pessoas, não quer ouvir, não queira. Porque se não quer ouvir, não queira, então. Está certo? Feliz fogo do inferno, só isso. A gente já falou, já avisou, a nossa missão a gente já fez. Agora, a pessoa não quer ouvir, mas está indo lá e não está vendo nada errado. Não tem nada errado na igreja que você vai. Você não percebe nada. Ah, tenha dó, né? Não tem nada errado na igreja que você vai. Você não percebe nada. Não tem nada errado na igreja que você vai. Você não percebe nada. Não tem nada errado na igreja que você vai. Você não percebe nada. Não tem nada errado na igreja que você vai. Você não percebe nada. Você não percebe nada. Você não percebe nada? Nada?